Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Foi hoje afocado a plenário duas medidas ontem aprovadas, a eliminação do corte 10% do subsídio de desemprego e a possibilidade de acesso ao complemento solidário para idosos dos pensionistas de pensões antecipadas por flexibilização ao desemprego de longa duração, atribuídas a partir de janeiro de 2014. Atribuídas a partir de janeiro de 2014, ano em que o anterior governo decidiu aumentar a idade de reforma em 12 meses, num só ano, e em que decidiu aumentar o fator de sustentabilidade. São estes os pensionistas que tiveram a sua pensão prejudicada, são estes os pensionistas que durante dois anos não puderam aceder à pensão antecipada num diploma que de boa memória ou má memória foi publicado a uma quinta-feira véspera de feriado às 5 da tarde em suplemento e apanhou todos os portugueses desprevenidos. Foi esta a correção que foi ontem aprovada e que resultou daquilo que foi o acordo, o cumprimento de um acordo parlamentar aqui na Assembleia. Sim, porque governa quem tem a maioria na Assembleia da República. E, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não posso deixar de referir uma curiosidade. Foi ontem votada, foram ontem votados todos os artigos do capítulo da Segurança Social. E, curiosamente, nem a bancada do grupo parlamentar do PSD, nem a bancada do grupo parlamentar do CDS, avocaram um único artigo relacionado com a Segurança Social. Isto diz muita coisa, Srs. Deputados.